Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos trazer mais um gameplay aqui para o canal, agora com um simulador aqui, Virtual Mother New Baby Twins Family Simulator, tá? É um jogo que você é a mamãe, hum, a mamãe, isso não pegou bem para mim, e você tem que cuidar das crianças, bom, eu acho que é isso né, eu estou jogando pela primeira vez aqui, estou seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de jogar o jogo sem nunca tê-lo jogado, então aqui a gente pode conferir os níveis, como vocês podem ver tem vários níveis aqui que estão bloqueados e somente o primeiro, como de costume, está desbloqueado. Então assim que a gente concluir o primeiro nível, é bem provável que os outros níveis vão se abrindo, tá? Então é isso aí, vamos aguardar o jogo carregar aqui, objetivo, é hora de dormir, leve as crianças para o quarto, ok, como vocês podem ver infelizmente o jogo ainda não está em português, tá? E aqui a gente é a mamãe, hum, que coisa meiga, a mamãe, e a gente tem que levar as crianças para o quarto e a gente tem, pelo que eu estou vendo, a gente tem 4 minutos para fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui e tal, 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 tal. Não tem como correr, não tem como correr, essa mamãe está muito lenta. Será que a gente vai conseguir? Caramba, aqui não tem nada, não tem, deixa eu ver aqui, vamos, vamos, peraí. Os comandos estão mais difíceis. Ah, tá. Primeiro a gente tinha que encontrar os pirralhos, quer dizer, as crianças. Será que eles estão lá fora? Eu achei um pouco difícil de controlar aqui o personagem, né? A movimentação dele, ela vai andando, ela não dá uma aceleradinha no passo, a gente tem pouco tempo. E você só consegue virar aqui. E aí Opa! Parece que eu vi um pirralhinho ali. Ainda bem que essa casa é pequena, né? Se fosse aqui em casa era um minuto para eu colocar para dormir. Bom, eu imagino que eu não vou conseguir. Cadê você, espirralho? Opa, tá aqui. Caramba, mas eu já passei por aqui. Peguei. Pega o pequeno carro e leve-o para a cama. Tá, onde é que é a cama agora? Tinha que ter pelo menos um mapinha aqui, pelo menos para saber onde é que você está, você está indo, por quê? Saber onde que você vai levar. Eu não sei onde é que é a cama. Ah, será que é essa daqui? Não, não apareceu nada. Ela subiu em cima da cama, mano. Nossa mãe é doida, só pode ser. Eu acho que não é aqui não, porque senão apareceu alguma coisa. Deve ser, então vamos ver. Aqui a gente tem uma... Aqui é uma lavanderia. Vamos jogar ele dentro da... Fazer uma faxina no pequeno carro. Ok, a gente tem outra... Essa aqui é a porta que eu entrei, não? Ou não? Não, não é não. É para onde que eu subi, mano? Já me perdi aqui. Ah, aqui. Achei. Tem um minuto. Ah, eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir. Vamos aqui, essa porta aqui. Vamos ver se... Não. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Vamos ver se eu não vai ganhar esse coração. Ué. Vamos com a porta abre para dentro e para fora. Bom, aqui é o lado de fora, também não vai ter. Ai, ai, ai. Não. Vamos começar de novo. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Tá, eu já estou no quarto. Eu acho que seria aqui. Estou também. Eu que nobeza, hein. Tá louco. É só memorizar... Por onde que a gente vai vir. Deixa eu ver se é para lá ou para cá. Vamos lá. Tchau. Ué, será que não é aqui? Tá difícil, tá difícil. Vamos lá. Não vamos desistir tão fácil. Nem esse quarto aqui também que eu vi aquele ali. Não sei como que ela tá segurando aquela criança ali. Quais são as mãos dela? Opa, agora deu, hein? Agora deu. Aê. Bom, agora pegue a Sophie e leve para a sua cama também. Espero que seja aqui mesmo. Aí. Ué, não entendi. Quando ela tá carregando, ela tava com as mãos sabanando. Agora que ela colocou o bebê ali, ela tá com as mãos como que se estivesse carregando. Um pequeno carro. Tá meio bugado, tá meio bugado, mas vamos lá. Agora leve-a para o quarto. Vamos lá. Agora já memorizei o lugar bem aqui. Bom, agora conte ao Johnny. Diga ao Johnny que é hora de dormir. Então acho que agora a gente tem que ir lá e mandar o pirralho para a cama. Vamos Johnny, vamos dormir. Vai dar pirralho, vai dormir. Vamos Johnny, é hora de dormir. Vá para o seu quarto. Nível completo. Isso aí. Conseguimos completar aí o primeiro nível do jogo. E deixa eu ver se dá para a gente fazer mais um. É, infelizmente não dá. Vamos ficando por aqui. Já tem 10 minutos de vídeo. Mas já dá para ter uma ideia aí de como é o jogo. Isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. E até o próximo vídeo.